Palmas bem gostosa! Foi lindo! Quero agradecer imensamente Gente, nós realizamos um sonho Porque estar num espetáculo Onde a gente está vendo cultura acontecer Onde a gente sabe que aqui são crianças, jovens e adultos que sonham por algo melhor Fazer parte disso é algo inesquecível Então, meu muitíssimo obrigado a todos vocês que fizeram isso de forma belíssima Pra que isso acontecesse E o meu muito obrigado especial pra uma equipe que não mediu esforços Pra vir de Coelho Neto, pra vir de Matões, pra estar aqui hoje, gente Fazendo parte disso de Aldeias Altas também, é Esse povo da Natura é massa, é maravilhoso trabalhar com uma equipe linda E dá uma salva de palmas pra essas mulheres e homens lindos Obrigada, de coração Boa noite, meninas Boa noite, mulheres Boa noite, homens Boa noite Deixa eu falar um pouquinho pra vocês Esse projeto tem três anos de sonhos Estão ouvindo? Três anos de sonhos A gente vem trabalhando aí devagarinho na comunidade, passo a passo, passo a passo Alimentando a possibilidade de se tornar cada vez melhor, certo? Eu queria aqui especialmente Agradecer cada mãe que participa desse projeto Aqui na cidade de Caxias ele é conhecido com o projeto Arte Música Lá em Aldeias Altas ele é conhecido com o projeto Balé do Povo E as meninas estão aqui hoje, os seus pais e suas mães aí assistindo Queria dizer pra vocês, Thaline, obrigado por trazer as crianças, viu? Taniere, de coração, muito feliz com a conquista E eu queria agradecer a equipe que trabalha comigo esse tempo todo, ao sábado Essas três minas maravilhosas Joyce, Poliana, Lidiane Queria agradecer a Fernanda, Guerreira E as mães que trabalham comigo na Coab Todas vocês que estão aí, sem sessão Ao Edilson da Coab que ajuda lá Dona Júlia e a Chirlene que ajudam lá no centro de São Francisco, certo? E também lembrando, especialmente Lembrando Crianças, não saiam ainda, por favor, fiquem aí Tá? Eu preciso concluir a minha fala A gente fez um espetáculo e precisa concluir a fala da gente Independente de qualquer atraso, vamos concluir Então lembrando Olha só Nós Ei Nós temos que trabalhar cada vez mais com a comunidade A participação é a coisa mais importante que tem Nós temos um objetivo nesse espetáculo que é Cada pessoa tem que descansar Cada pessoa tem que ter tempo pra Deus Cada pessoa tem que ter tempo pra família E é por isso que esse espetáculo é a criação do universo Porque o criador criou esse espetáculo Ele criou o que é o universo em seis dias E depois ele descansou Se Deus descansou, quem somos nós pra não descansar? Certo? Agora eu queria especialmente agradecer o amigo que tá ali na plateia Professor Chiquinho Tá bom? Pelo apoio que tem me dado Né? Junto ao trabalho que eu tenho feito Apesar de que eu trabalho na Secretaria da Mulher com a Taniere E temos feito um trabalho muito bacana Eu tenho vários trabalhos no município fora do trabalho do Valé Mas especialmente também pelo apoio que tem me dado Eu queria agradecer ao prefeito Fábio Gentil Por ter uniformizado todas as 360 meninas do projeto esse ano A comunidade tá satisfeita Porque nós passamos esse projeto Oito anos de governo E agora meu governo Fábio Gentil Todas foram uniformizadas sem exceção Eu queria agradecer muito ao nosso prefeito Agradecer a todo mundo Pedir as crianças que ficassem de pré pra nossa oração Tá certo? Vamos lá Todo mundo precisa ouvir vocês lá embaixo E a gente vai concluir com a oração da bailarina Muito obrigado Gente, vamos fazer um sorteio bem rápido dos 11 prints da Natura